Doutora Delise, seu nome foi especulado, parece ser a vice de liderança do nosso programa para fortalecer o nome dele aqui na nossa cidade. Acabou sendo Arthur Bolinha, seu companheiro de chave em 2020. Como é que a senhora enxerga essa decisão e que motivou, como é que a senhora enxerga, além de enxergar, o que motivou para a decisão de Arthur ante o seu nome? Boa tarde. Foi uma honra enorme ver aí o nome indicado. Rodou junto nesse projeto de Bolsonaro desde 2017, continua acolhendo o presidente e sempre deixou uma nova disposição do partido para ajudar. O nosso foco principal é o presidente Bolsonaro e agora Nilvan, aqui a nível estadual, e Bruno Roberto no Senado. Então, eu recebi com muito orgulho, muita honra, esse convite. A gente analisou e chegamos à conclusão que eu poderia ajudar mais no outro cenário, que seria no caso do Legislativo. Então, a gente está aí avaliando os cenários e provavelmente, pode ser, né, que provavelmente eu saia a IBA, a Assembleia Legislativa da Paraíba. A gente está só terminando de conversar, de ajustar os detalhes. E Bolinha, eu não tenho nem o que falar mais de Bolinha. Eu caminhei ao lado dele em 2020. É uma pessoa que eu gosto demais, assim, tanto dele quanto da família dele, Dona Maíldis, Mariana. Então, não tinha uma escolha melhor, não. Eu sempre falei, todos os nomes que estavam na mesa iriam representar-nos muito bem. E, assim, só o fato de ter uma pessoa que ama Campina Grande na chapa, uma vez que nossa cidade foi esquecida, tem 12 anos que nossa cidade está esquecida, então isso já me deixa um coração mais aliviado. E vamos junto aí. Está só conversando. Dona Maíldis, a senhora acredita na vitória em um eventual primeiro turno ou acredita também em que no segundo, caso aconteça, haverá união das oposições? Como a gente está com um cenário com muitos candidatos, eu acredito, sim, que vai haver segundo turno. E aí, assim, as oposições, as pessoas que amam Campina, elas com certeza vão vir para o nosso projeto.